Música Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó E no seu sítio tinha uma vaquinha, ia, ia, ó Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu-mu pra lá Era mu-mu-mu pra todo lado, ia, ia, ó Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó E no seu sítio tinha um pato, ia, ia, ó Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu-mu pra lá Era mu-mu-mu pra todo lado, ia, ia, ó Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó E no seu sítio tinha um gato, ia, ia, ó Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu-mu pra lá Era mu-mu-mu pra todo lado, ia, ia, ó Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó Nesse sítio tinha um cachorro, ia, ia, ó Era mu-mu pra cá, era mu-mu-mu pra lá Era mu-mu-mu pra todo lado, ia, ia, ó Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó E no seu sítio tinha um galinha, ia, ia, ó Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu-mu pra lá, ia, ó Era mu-mu-mu pra todo lado, ia, ia, ó Era mu-mu-mu pra cá, era pó-pó-pó pra lá Era mu-mu-mu pra cá, era au-au-au pra lá Era mu-mu-mu-mu-au-pó-pó-pó, ia, ia, ó Era pó-pó-pó pra todo lado, ia, ia, ó Era mu-mu-mu-mu pra cá Tchau.